Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho, fui rico de amor. Obrigado! Eu tive um amor, amor tão bonito. Daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. É paixão demais, né? Foi bonito demais, mas hoje estou sozinho. Só vocês agora, vai! Fui rico de amor, fui rico de amor, e hoje estou tão só. É pra vocês! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!